Despertar de manhã Vou sair pra ver o céu Se correr, pode me alcançar Já estou lá depois do morro Não há perigo Avisa a mãe Eu saí pra desbravar E saber como as coisas funcionam Não há segredo Pode contar Vou sair pra ver o mar Se nada Pode me alcançar Já estou lá naquela ilha Não há perigo Avisa o pai Eu fui lá me encontrar E buscar paz Coração índigo Onde o céu é azul Coração índigo Onde o mar é azul Então deixa eu brilhar Deixa eu ser quem eu sou Então deixa eu brilhar Deixa eu ser quem eu sou Então deixa Que as coisas funcionam Eu vou sair pra ver o céu Eu vou sair pra ver o o céu Coração índigo Onde o céu é azul Coração índigo Onde o mar é azul